Meus amigos, estourou uma verdadeira bomba na noite desta quarta-feira no futebol de Pernambuco Vamos repercutir já nesta quinta-feira a denúncia gravíssima contra o presidente da Federação Pernambucana de Futebol Evandro Carvalho, barra CBF, barra Escritório da Advocacia, barra tudo que você imaginar O final do ano do presidente Evandro Carvalho parece que vai ficar tenso Vamos explicar lendo a matéria, lendo a denúncia Senta, prepara a pipoca, que eu volto rapidinho Olá minha gente, chegamos com mais um vídeo aqui no nosso canal WA Repórter 100 Aqui é um canal que fala do futebol de Pernambuco, do Nordeste, do Brasil e às vezes do futebol internacional Aqui tem vídeo todo santo dia com muita informação e muita opinião sem ficar em cima do muro Meu bom dia, meu boa tarde, meu boa noite, onde quer que você esteja nesse mundão de meu Deus Chegamos na madrugada em caráter de urgência Porque a denúncia é gravíssima Já se fala em todos os portais E deve a repercussão ser maior ainda nesta quinta-feira E vamos ler pra vocês aqui o que aconteceu Nesta denúncia contra o presidente da Federação Pernambucana de Futebol Mas vamos impulsionar o nosso canal Passamos de 14k E junto com vocês Rumo aos 15k, gente Deixa o like Quem não é inscrito É meu convidado pra se inscrever no nosso canal Se quiser aperta o sininho Pra receber as notificações E olha só que coisa boa, rapaz Aqui na tela tem um QR Code Que é um Pix que você pode ajudar o repórter Ajudar o canal Incentivar o nosso trabalho cada vez mais Quem não tem intimidade Aqui na tela tem o WELAraújo Arroba hotmail.com Que é o endereço do Pix Que fica aqui, ó Na descrição de todos os nossos vídeos À disposição de vocês Pra incentivar o nosso trabalho E quem ajuda Eu coloco o nome na tela Hoje O nosso agradecimento vai pro João Manuel Lima João Muito obrigado, amigo Você fez uma doação ontem Às 20h Ajudando o repórter Muito obrigado de coração Bom, gente Deixa eu tomar até uma água aqui Que a boca ficou seca, rapaz Água Com gás Estou me acostumando a tomar água com gás Bom, vamos pra notícia Que a bomba estourou ontem, minha gente Na tela CBF paga 35 mil por mês A escritório ligado à cartola de Pernambuco Empresa da mulher de Evandro Carvalho Presidente da Federação Pernambucana de Futebol Recebe os pagamentos Recebe os pagamentos Dirigente É um dos que vai escolher o novo chefe da confederação E diz que nunca ter visto este dinheiro A matéria aqui O poder 360 É o portal que fez essa denúncia Vamos ler a matéria Aliás, o Fernando Rodrigues também publicou CBF paga 35 mil por mês É escritório ligado à cartola de Pernambuco Empresa da mulher de Evandro Carvalho Presidente da Federação Recebe pagamentos É basicamente o que deu a manchete aí E que vamos repercutir a partir de agora Vamos lá Com muita calma Muita calma nessa hora Na tela O escritório de advocacia da mulher Do presidente da Federação Pernambucana de Futebol Evandro Carvalho Recebe pagamentos mensais paralelos da CBF A Confederação Brasileira de Futebol A prática é proibida Pelo Código de Ética da CBF E passível de afastamento disciplinar O documento diz que constitui conflito de interesse Abre aspas Celebrar contrato com a empresa do qual o dirigente Seu cônjuge ou companheiro Ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade Até o terceiro grau Sejam sócios ou administradores Exceto no caso de contratos de patrocínio Ou doação em benefício da entidade desportiva Vamos seguindo aqui O que diz a matéria O poder 360 É Rosineide Castro Barros de Carvalho Conhecida como Neide Mulher do Cartola Pernambucano Procurado pelo poder 360 Carvalho disse que nunca recebeu dinheiro da CBF E que as informações seriam mentirosas Segundo o presidente da Federação Pernambucano de Futebol Ele não tem contrato com a Confederação Nacional Nem ligação com o escritório Barros Carvalho Advogados e Associados Falou que a empresa é da mulher E que as finanças dos dois são separadas Tem mais O poder obteve a planilha interna Que seria relativa aos pagamentos Nesse ano de 23 É uma cópia de uma tabela Num programa de processamento de dados Como Excel Uma nota fiscal referente ao mês de agosto Mostra o pagamento realizado no período Esses valores não estão relacionados Ao salário que os presidentes de federações Recebem da CBF Os repasses oficiais variam Mas estão hoje na casa de 110 mil reais por mês Segue A mesada paralela via escritório É dinheiro do futebol brasileiro Que não vai para a federação Ou seja Não beneficia os clubes de Pernambuco No site da Federação Pernambucana Evandro era descrito da seguinte forma Chefe de delegação Da seleção brasileira Em diversas oportunidades O dirigente atualmente também é executivo Do escritório de advocacia Barros Carvalho A matéria diz também Eu não estou publicando aí Que tem o print E colocou o print Dessa legenda de Evandro E colocou o print de ontem Que já tiraram Sócio da advocacia Bom A matéria segue dizendo o seguinte O que diz Evandro Carvalho O poder 360 Entrou em contato com Evandro Carvalho Às 14h30 Desta quarta-feira 27 de dezembro Para perguntar se ele gostaria De se manifestar a respeito do caso O cartola disse não ter recebido Nenhum dinheiro da CBF E que as informações seriam Mentirosas Segundo o presidente da Federação Pernambucana de Futebol Ele não tem contrato com a CBF Nem ligação com o escritório Barros Carvalho Advogado Associado Falou que a empresa é da mulher E que as finanças dos dois São separadas O dirigente disse também Que seu escritório Evandro Barros de Carvalho Sociedade Individual de Advocacia É separado da empresa Que tem sua mulher Como sócia administrativa A plataforma agregadora de CNPJ Mostra que os dois escritórios Estão registrados Com o mesmo endereço físico Em Boa Vista No Recife E aí mostra a imagem O detalhe é que tudo Num prédio da Federação Pernambucana de Futebol Segundo a matéria O que diz a CBF O Poder 360 Entrou em contato com a CBF Às 16h16 Desta quarta-feira 27 Para perguntar Se gostaria De se manifestar A Quem dizem Respeito aos 35 mil pagos mensalmente Para Barros Carvalho Por meio de sua assessoria De imprensa A Federação A Confederação Informou Que precisa ter acesso Aos contratos Para enviar um posicionamento E que isso deve ser feito A partir Apenas de 7 de janeiro De 24 Quando acaba O recesso Da entidade A CBF Informou Que os contatos Foram firmados Em 2018 Minha gente Bom Matéria lida Vamos aguardar As cenas Dos próximos capítulos Esperar mais um pouquinho Para a gente dar opinião Mas a matéria É muito clara Né gente Não pode Não pode E não pode A matéria mostra Que tem Que tem E que tem O presidente da federação Diz que é mentira E a matéria Mostra Os documentos Durma Com uma bronca Dessa Agora o que não O que eu posso opinar O que não me conforma É O calabouca Que as federações Recebem da CBF 110 mil Que a federação Pernambucana Segundo a matéria Recebe Por mês Bom Se você gostou Desse conteúdo Não esquece De deixar o like De se inscrever No nosso canal De apertar o sininho Para receber as notificações Se quiser E puder Colabore com o nosso canal Aqui tem o Pix No QR Code E tem aqui na descrição O endereço Do nosso Pix Eu toco a bola Para você Você devolve a bola Para mim Deixando o seu comentário Com responsabilidade Saúde Acima de tudo